O Ministério da Saúde ampliou o grupo prioritário para receber a vacina bivalente contra a Covid. Agora também podem ser vacinadas pessoas com alguma doença pré-existente. Até agora, 53 mil pessoas em Goiânia tomaram a bivalente. Ainda está longe do ideal. Assim que soube da liberação, o Rodrigo veio tomar a primeira dose da vacina bivalente. Ele já tomou as quatro da monovalente. Liberou na sexta, na segunda já estou aqui me imunizando. O Ministério da Saúde ampliou o grupo prioritário para receber a vacina bivalente contra a Covid-19. Agora podem se vacinar pessoas de 12 a 59 anos com comorbidades. Essa ampliação para a vacina bivalente nesse público-alvo vai promover o aumento da demanda da vacinação com a vacina bivalente com o objetivo principal de melhorar nossas coberturas vacinais, sendo que o público até então elegível para a vacinação, a cobertura continua muito baixa. Até então, a vacina estava liberada para gestantes, puérperas, pessoas com mais de 60 anos, ribeirinhos, abrigados e privados de liberdade. O Otair quer ir o quanto antes. Ele tem 69 anos e tem diabetes tipo 2. Vou tomar essa vacina bivalente e recomendo a todas as pessoas que têm alguma comorbidade que vão até um posto de saúde e se vacinem, se previnam. O André aproveita para convocar todos os diabéticos para tomarem a vacina, que tem mais eficácia para proteger contra as novas cepas. Você que tem diabetes ou tem alguma comorbidade, venha se vacinar, venha tomar a sua dose de reforço. Oi, eu sou a Ana, eu tenho 15 anos de idade e eu fui diagnosticada com diabetes aos 5 anos de idade. Eu aprendi desde cedo, não só eu como muitas outras pessoas, que eu devia cuidar da minha saúde, porque é muito importante e isso acaba matando a gente vivo. Por isso é importante que essa vacinação ocorra bem e que você vá ao posto de vacinar. A baixa adesão pode estar relacionada ao momento mais tranquilo da doença, com queda no número de casos. Mas a Prefeitura de Goiânia acredita que o início da vacinação contra a gripe, no dia 10 de abril, deve motivar as pessoas a virem. Nós vamos ter uma nova vacina na nossa sala de vacina, que é a vacina contra a influência desse ano de 2023, que pode ser feita complementando com a vacina bivalente. E nós acreditamos que com a ampliação do público, nesse momento da vacina bivalente, acima de 12 anos portadores de comorbidade, a gente consiga melhorar a cobertura vacinal, tanto da bivalente nesse momento, como também da vacina contra a influência, que vai iniciar na próxima semana. Até agora, 53 mil pessoas em Goiânia tomaram a bivalente. Só 27% dos idosos com mais de 70 anos, 22% com mais de 60 anos e 5% dos trabalhadores da saúde. A Bárbara, que é médica, veio hoje. Toda a população tem que estar consciente de que é necessário vir imunizar. Você está sempre aconselhando os seus pacientes? Sempre. Pode tomar a bivalente quem já recebeu ao menos duas doses da monovalente. No esquema primário, qual seria? Duas doses da vacina Pfizer, duas doses da vacina Coronavac, duas doses da AstraZeneca ou uma dose da Genacin. Então, quem tiver esse esquema primário já está elegível para receber uma dose da vacina bivalente. A CIDADE NO BRASIL